Bem-vindos, meus amados filhos. Hoje trago uma mensagem especial de Natal e Ano Novo para todos vocês. Neste vídeo, vamos refletir sobre o verdadeiro significado do Natal e o que podemos esperar no próximo ano com a minha presença em suas vidas. Sigam esta mensagem de fé, amor e esperança, e preparem-se para receber um ano abençoado. Não se esqueçam de assistir até o final e compartilhar a minha mensagem com seus amigos e familiares. Então, vamos começar. Eu, Jesus, sou a luz que ilumina a vida, a escuridão e as trevas, e trago esperança aos vossos corações. Meu nascimento em uma humilde manjedoura é um poderoso lembrete do verdadeiro valor da simplicidade e do amor. À medida que celebramos o Natal a cada ano, somos lembrados do incrível presente que Deus nos deu. Assim como as imagens do meu nascimento e as luzes brilhantes do Natal iluminam seu entorno, minha presença ilumina vossas vidas, preenchendo-as de alegria e paz. As minhas humildes origens lhes ensinam que a grandeza não reside em riquezas ou poder, mas no toque gentil da compaixão e no calor do altruísmo. Através de minha vida, eu, Jesus, exemplifiquei o poder do amor para transformar corações e levar luz aos cantos mais escuros. Neste Natal, à medida que se reúnem com vossos entes queridos e trocam presentes, lembrem-se também de abraçar a simplicidade e o amor que eu incorporo, trazendo esperança e brilho ao vosso mundo. Durante a época do Natal, comemorem o sacrifício que eu fiz pela vossa salvação. Eu lhes mostrei o ato supremo de amor, compaixão e perdão. Enquanto celebram este evento notável, reflitam sobre as minhas lições e se esforcem para seguir os meus passos. Uma das mensagens mais significativas que eu transmiti foi a de amar uns aos outros e ser verdadeiros instrumentos de paz neste mundo atribulado. Tirem um momento para apreciar a bondade e generosidade que vos rodeia nesta época. As pessoas que ajudam umas às outras, demonstrando compaixão e espalhando amor, são a maior lição da história do meu nascimento. Continuem a espalhar alegria e boa vontade para todos à vossa volta, não apenas durante as festas, mas durante todo o ano, assim como eu fiz. Neste Natal, convido vocês a abrirem seus corações para me receber, como o presente mais precioso que Deus vos deu. Eu sou a verdadeira essência desta data e o Salvador que veio para trazer a salvação a todos vós. Quando abrirem vossos corações para Cristo, estarão abrindo vosso ser para o amor puro e alegria que eu trago comigo. Assim como uma criança que abre um presente de Natal com entusiasmo e expectativa, ao abrirem vossos corações para mim, serão inundados com uma sensação de gratidão e bondade. Permitir que eu entre em vossas vidas nessa época especial do ano, vos lembra do verdadeiro significado do Natal e vos conecta com o propósito divino por trás dessa celebração. Então, neste Natal, não se deixem distrair pelo consumismo ou pelas preocupações do vosso mundo. Em vez disso, foquem seus corações em mim, permitindo que minha presença e amor transformem vossas vidas e tragam a verdadeira alegria e paz do Natal. À medida que vocês se aproximam da época festiva, é fácil se consumirem com a agitação das compras de presentes e planejamento de festas. No entanto, o que realmente importa é tirar um tempo para refletir sobre o verdadeiro significado do Natal. Este ano, vamos nos concentrar em aprofundar nosso relacionamento e permitir que minha presença transforme vossas vidas. Vocês podem fazer isso passando tempo em oração, meditação ou estudando a Bíblia. Ao priorizarem vosso crescimento espiritual, não apenas nos aproximaremos, mas também se tornarão versões melhores de vós mesmos. Peçam a mim que eu seja vosso guia e exemplo em todas as vossas escolhas e ações. Ao fazerem isso, serão capazes de viver uma vida centrada no amor, na generosidade e na fé. Além de celebrarem o Natal, estarão prestes a iniciar um novo ano. Que a minha presença em vossas vidas vos traga esperança e renovação, vos animando a enfrentar os desafios que virão com confiança e fé. É um momento de comemoração e alegria, onde amigos e familiares se reúnem para celebrar e esperar pelo início do ano novo. Essas imagens de fogos de artifício e pessoas felizes representam as emoções positivas associadas a essa ocasião especial. É uma época de encorajamento mútuo, de olhar para frente, deixando para trás as adversidades do passado e se encher de otimismo para enfrentar o futuro com energia renovada. Acreditem que o novo ano trará oportunidades e bênçãos além da vossa imaginação. Portanto, meus filhos, recebam o ano novo com alegria, gratidão e fé, pois saibam que vossas jornadas serão guiadas por uma força maior. Se vocês gostaram e receberam a minha mensagem com seus corações abertos e cheios de gratidão, escrevam nos comentários. Eu recebo e tomo posse. Que a minha paz e o amor de Deus estejam com vocês neste Natal e no ano novo que se aproxima. Amém.